Música Deus de Abraão Fiel para cumprir A promessa feita a mim E como já fez Prova outra vez E cumpre o que diz Quando o lendo A pau vier me abater E estarei Se me prometeu Vai acontecer Eu descansarei Sei que tu és fiel Amém Sei que tu és Fiel Amém Do nascer do sol Ao anoitecer Eu te louvarei Sei que tu és Fiel Amém Amém Início, meio e fim Tudo vai passar Permanecerás E hoje posso ver E hoje posso ver Que não há nada aqui Fiel Amém Sei que tu és Fiel Amém Do nascer do sol Ao anoitecer Que tu és Amém Amém jamais me deixará minha fé está em Cristo minha âncora no ar meu firme fundamento jamais me deixará minha fé está em Cristo minha âncora no ar meu firme fundamento jamais me deixará jamais me deixará sei que Tu és fiel a mim sei que Tu és fiel a mim no prazer do sol ao anoitecer eu Te mandarei sei que Tu és fiel a mim minha fé está em Cristo minha âncora no mar meu firme fundamento jamais me deixará grande minha fé está em Cristo minha âncora no mar meu firme fundamento jamais me deixará minha fé está em Cristo minha âncora no mar meu firme fundamento jamais me deixará minha fé está em Cristo minha âncora no mar minha âncora no mar meu firme fundamento jamais me deixará de educação não tentei jamais me deixará jamais me deixará jamais me deixará tu és fiel a mim Sei que Tu és fiel Por nascer no céu, ao anoitecer, eu te dou Sei que Tu és fiel Aplausos, Senhor!